e foragidos à justiça. São operações para reduzir a violência, que é uma das maiores preocupações dos moradores da cidade. Meu público foi assaltado aqui na igualdade, que 10 horas da noite, mas Garavelo aqui é perigoso. Nos pontos de ouro, assalto, muito assalto. Este comerciante mora e trabalha no setor Garavelo há 3 anos, mas por causa da criminalidade já está pensando em voltar para o interior. Estou deixando o bairro justamente por causa disso. Por causa da violência. Você vê que este tipo atrás teve um chacínio, morreu dois aqui, duas ruas de casa. Igual eu falei para você, meu vizinho também é comerciante. Foi assaltado 3 vezes em menos de 20 dias e pelas mesmas pessoas. De janeiro a março deste ano, a violência em Aparecida cresceu cerca de 30%. Na Avenida Igualdade, no setor Garavelo, são comuns roubos de carros e também em comércios. Por isso, a operação bloqueio da Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, Ministério Público e Conselho Tutelar, começou justamente por aqui. E a ordem é tirar de circulação pessoas com drogas, foragidos da justiça e também pessoas armadas. As blitzes são feitas em ruas estratégicas para evitar tentativas de fuga. Motoristas são revistados e os carros vistoriados. Nem mesmo o transporte coletivo escapa. Passageiros também são fiscalizados. É muito bom para nós, porque a gente sai todo dia de casa para o trabalho, nesse horário, inclusive à noite, a gente vem à noite. É muito perigoso. A maioria dos elementos que estão andando é de moto mesmo. Tem que abordar mesmo. Desde abril, o efetivo teve o reforço de 60 homens que trabalham horas extras no combate ao crime. Em 30 dias em Aparecida, as ocorrências de crimes como assassinatos, tentativas de homicídio, lesão corporal e furtos, reduziram 30% se comparados com os meses de fevereiro e março deste ano. Isso é extremamente importante para a segurança da cidade. Mais uma blitz, mais um trabalho, uma operação na Polícia Militar para proteger a população em Aparecida de Goiânia. É um trabalho realmente ali de colocar as viaturas nas ruas, de fechar o cerco contra a criminalidade, de montar essas blitzes em locais estratégicos também. Aparecida é um dos maiores municípios goianos em termos de território. Muito difícil de você poder monitorar, fiscalizar todos os cantos da cidade. Só que a Polícia Militar, desenvolvendo essas estratégias, essas operações, sempre em locais diferentes, sempre com um número forte mesmo, expressivo de policiais, estratégia de combate ao crime, eu tenho certeza que pode ajudar demais aí a melhorar um pouco essa questão da violência na cidade. Já melhorou nesse ano, né? Nesse ano os números apontam uma melhora no número de homicídios, uma queda em relação a roubos e furtos com mão armada. Só que é preciso melhorar mais ainda e a Polícia Militar está muito concentrada, muito focada nesse sentido. Vou conversar agora com o Major Virgílio Guedes, ele está ao lado da nossa repórter Revana Oliveira, para trazer mais informações a respeito dessa operação da polícia lá em Aparecida de Goiânia. Revana, bom dia. Bom dia, Alisson. Bom dia a todos que nos acompanham. É bom a gente falar que essa operação, ela não tira o efetivo de policiais que já está na rua, né? Tem um acréscimo aí de mais policiais justamente para estar fazendo essa segurança. Só ontem foram mais de 350 abordagens feitas pela polícia. Vamos conversar então com o Major Virgílio. O que que teve de resultado ontem? Foi um dia de comemoração para a Polícia Militar, de sucesso para esse primeiro dia de operação? Bom dia. Bom dia. Primeiramente nós queremos esclarecer que a Operação Integração, ela visa a segurança da sociedade, a manutenção da ordem pública. Assim estamos intensificando as abordagens a veículos, abordagens a pedestres, abordagens a estabelecimentos comerciais como bares e similares, intensificando o patrulhamento nos bairros para gerar mais segurança e mais sensação de segurança para a comunidade. Ontem, no lançamento da Operação Integração, tivemos um resultado positivo, mais de 350 pessoas abordadas, foragidos, recapturados. Tivemos aí recuperação de veículo, prendendo em flagrante o condutor da moto que o criminoso tinha acabado de furtar. O policiamento preventivo também alcançou uma satisfação dentro da comunidade e esperamos que nos próximos dias a comunidade esteja vendo, se alegrando com essa Operação Integração. Perdão, Major Virgílio. Major, uma informação importante para a comunidade em relação ao posicionamento da polícia frente à criminalidade é perguntar para o senhor agora de que forma essas operações estão acontecendo. Se, por exemplo, acabamos de mencionar na reportagem aqui que houve uma queda na violência em Aparecida, principalmente em relação a homicídios, furto e roubos também. Ou seja, essa operação chegou num momento que a violência está se reduzindo. Vai ser mantida? Ela acontece esporadicamente? De que forma ela é escolhido o critério de escolha dela para poder fazer acontecer? Como já foi esclarecido, o policiamento, ele não vem tirar o serviço ordinário que diuturnamente entra de serviço na região de Aparecida. Ele está sendo feita, a operação, a integração está sendo feita com policial em horário de folga. Ou seja, ele está sendo remunerado, aumentando o efetivo na rua. Assim, esse policiamento, ele será feito em locais onde nós já fizemos o georreferenciamento, identificamos os horários e os locais onde acontece o maior número de crimes. E também identificando esse tipo de crime. Então, ele terá horários pré-estabelecidos e teremos aí uma surpresa para a comunidade daquele local. Não será divulgado previamente o local, para que ali os infratores da lei não possam escapar dessa abordagem da Polícia Militar. E de que forma a Polícia Civil está participando dessa operação? É uma operação, por isso chama Operação Integração, ela conta com a participação não só da Polícia Civil, mas da Superintendência Municipal de Trânsito, da SEMA, porque há muitos crimes que também são cometidos contra o meio ambiente, contra a criança, assim há o envolvimento do Conselho Tutelar. A Polícia Civil, por exemplo, através da Lei 15.076, ela é responsável pela fiscalização dos pregões que existem em grande número na região de Aparecida. Então, essa integração com outros órgãos é para que esses órgãos competentes em cada área possam desenvolver a sua atividade, resultando ali na segurança pública de toda a sociedade. Como a população pode ajudar nessa operação? A população, ela tem dois papéis fundamentais na filosofia da Polícia Comunitária. O primeiro papel do cidadão é ele se tornar um agente de segurança pública. Ele ser um colaborador, informar a PM via 190, através de infrações que estão acontecendo, ou na eminência de acontecer ali na sua rua, na sua comunidade. O outro papel, o segundo papel importantíssimo que o cidadão deve desenvolver é não ser uma vítima fácil. Ele não andar com objetos de valores em locais de muita movimentação, tomar cuidado com seus pertences, com a sua propriedade particular, com a sua casa, não facilitando. Então, esses dois papéis são importantíssimos para que o cidadão possa colaborar para a manutenção e o sossego da ordem pública em nossa sociedade. Tá certo. Major Virgílio Guedes, muito obrigado por sua participação aqui no Goiás 1A. Obrigado. Bom dia. Operação Integração da Polícia Militar, Polícia Civil também, dos órgãos de trânsito em Aparecida de Goiânia, para proteger a população. Você que está em casa acompanhando o Goiás 1A e que mora em Aparecida, pode colaborar com a polícia no sentido de passar informações criteriosas de como o crime está no seu bairro, onde está o criminoso. Eu sempre comento isso aqui. A participação do cidadão na hora da denúncia é muito importante. Tem gente que acaba acolhendo o bandido na comunidade, achando que o bandido é gente boa, o bandido é gente fina, mas na verdade pode ser um traficante, pode ser um estuprador. Entre em contato com a polícia para ajudar a reduzir os números, os índices de violência em Aparecida de Goiânia, que infelizmente é uma das cidades mais violentas aqui do estado. Falta de UTI atrasa a cirurgia.